Beber vinagre de maçã antes de dormir, mudará sua vida para sempre. Olá, sejam bem-vindos ao canal Saúde em Dia. Se você gostou do nosso tema de hoje, já deixa sua curtida e se inscreva no canal para receber todos os nossos vídeos. Embora o vinagre de maçã tenha um sabor ácido, você não precisa bebê-lo puro para se beneficiar de suas propriedades incríveis. Algumas dessas propriedades incluem enzimas e bactérias boas no sistema digestivo. Para evitar o gosto, algumas pessoas substituem o vinagre comum pelo vinagre de maçã ao fazerem conserva, ou combinam com azeite de oliva, para fazer um molho para salada com um toque especial. No entanto, simplesmente diluindo o vinagre de maçã, ou adicionando ao chão antes de dormir, você pode melhorar significativamente várias áreas de sua saúde. Maneiras em que o vinagre ajuda se você tomá-lo antes de deitar. Hálito ruim. Você conhece aquele gosto horrível na boca com o qual você acorda de manhã? Provavelmente é devido ao excesso de bactérias em sua boca. Beber uma colher de sopa com vinagre de maçã, com oito colheres de água, e uma rodela de limão antes de dormir, vai manter as bactérias sob controle e fazer com que você acorde renovado. Reduzir o açúcar no sangue. Algumas pessoas têm dificuldade em dormir devido ao pico do nível de açúcar no sangue à noite. É uma das principais causas de insônia, e também impede o corpo de queimar gordura. O vinagre de maçã reduz os níveis de açúcar no sangue, porque aumenta a sensibilidade à insulina. Se você ainda não toma remédios para açúcar no sangue, experimente tomar duas colheres de chá de vinagre de maçã antes de dormir todas as noites, e veja se não tem uma noite mais tranquila. Se você está tomando medicamentos prescritos para diabetes, fale com seu médico antes de usar este remédio natural. Acabe com os soluços. Este belo truque anula os nervos da garganta, que são responsáveis pelos soluços. Se esses nervos tiveram que lidar com o sabor forte do vinagre de maçã, os soluços deixarão de ser um problema. Para isso, você precisará beber uma colher de chá, não diluída de vinagre de maçã. Alívio de sinusite. Se você está com o nariz entupido, novamente, não se esqueça do vinagre de maçã. Em vez de comprar um descongestionante, confie nas vitaminas B, para trabalhar com o potássio e o magnésio do vinagre de maçã, para soltar os seios da face e respirar com mais facilidade. Abandone quilos indesejados. Mais e mais pessoas estão incorporando o vinagre de maçã em seu regime de perda de peso. No entanto, você sabia que não ter uma boa noite de sono também está associado ao excesso de peso? Os especialistas agora sabem que o vinagre de maçã inibe o corpo quando ele tenta converter amidos em calorias. Não apenas isso, mas também reduz seu apetite. Na verdade, a pectina que ele contém faz você se sentir mais satisfeito. Então, na hora de ir para a cama e sentir fome, beba um pouco de chá de vinagre de maçã para se sentir satisfeito e dormir melhor. Remédio para refluxo. Quando seu estômago está sem a quantidade necessária de ácido, ele tende a se mover para fazer o trabalho que a quantidade total faria facilmente. Quando isso acontece, parte do ácido pode entrar sutilmente no esôfago e queimar sua garganta. O vinagre de maçã ajuda a repor o ácido do estômago e a equilibrar o trato intestinal. Experimente uma colher de sopa com um copo cheio de água cerca de uma hora antes de se deitar. O vinagre de maçã para dor de garganta é um poderoso antibacteriano. Sua acidez ajuda a matar as bactérias que vivem no fundo da garganta. Se você tiver dor de garganta, em intervalos de 30 minutos, tome uma colher de chá de vinagre de maçã. Cerca de uma hora antes de dormir, tome uma colher de chá. Depois de 30 minutos, tome outro. Finalmente, tome o terceiro antes de dormir. Pernas inquietas. Se você tem pernas inquietas, ou costuma sofrer câimbras nas pernas no meio da noite, é provavelmente um sinal de que você não está ingerindo potássio suficiente na dieta. Ao adicionar duas colheres de sopa de vinagre de maçã a 240 ml de água, você pode aumentar rapidamente seus níveis de potássio e evitar esses problemas irritantes. Dor no estômago. Às vezes, um remédio simples, como o vinagre de maçã, pode resolver uma dor de estômago. Novamente, ao ajudar a restaurar o nível de pH do sistema digestivo, você pode se livrar do excesso de gases e até mesmo das cólicas estomacais. Experimente um copo de água morna com uma colher de chá de vinagre de maçã para acalmar dores de estômago. Se você chegou até o final desse vídeo, deixe sua curtida, inscreva-se no canal e deixe aqui nos comentários sobre qual assunto você quer ver no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais!